Nunca foi tão importante para os artistas promoverem seus trabalhos e tocarem suas carreiras com as próprias mãos. Infelizmente, essa divulgação demanda tempo, conhecimento de marketing e sem falar que o resultado nem sempre acontece rapidamente. Hoje, existem duas formas principais para você promover o seu trabalho online. A primeira é através das redes sociais, como o Instagram, e a segunda é através de um Marketplace. E hoje eu vou falar sobre o Marketplace do ArtRef e como a gente pode te ajudar a divulgar o seu trabalho. O ArtRef atinge mais de 250 mil pessoas por mês interessadas em arte contemporânea. E isso é muito importante para tornar você e o seu trabalho conhecidos. O ArtRef é o maior portal dedicado à arte na América Latina e é importante que você e o seu trabalho sejam mostrados nele. E foi pensando nisso que a gente abriu o Marketplace para artistas independentes. O processo de entrada, assim como o das galerias, passa por uma equipe curatorial. Uma vez aprovado seu perfil, o ArtRef vai expor a sua obra de arte e o seu nome para um público sem precedentes. Para participar do Marketplace, existe um curso de R$ 49 mensais, que vai ser usado para dar suporte a uma equipe de profissionais de marketing e arte. É importante falar que o ArtRef não recebe dinheiro de empresas ou do governo e precisa da sua participação para fazer o trabalho de divulgação do seu nome. A gente está junto nessa ação de fortalecer o nome dentro da plataforma e isso demanda tempo e pessoal altamente capacitado. Para quem não pode pagar os R$ 49,00, a gente criou um vasto conteúdo gratuito explicando como vender no mercado, seja criando um site pessoal ou impulsionando as suas postagens nas redes sociais. A gente não vai deixar ninguém sem ajuda. Os artistas participantes do Marketplace vão ter uma página exclusiva com biografia e currículo, um espaço para expor até 30 obras de arte com a opção de um botão de vendas, 50% de desconto em consultorias que eu e a minha equipe oferecemos ligadas ao assunto de mercado de arte. Acesso gratuito ao conteúdo premium, como o curso de Art Business que o ArtRef produz. Desconto de até 100% na mensalidade nas indicações de outros artistas. Para se inscrever no Marketplace do ArtRef é simples. Basta você enviar até 10 imagens das suas obras, uma descrição de cada uma das obras, sendo material utilizado, título, data, dimensões totais. Um retrato seu para a capa do perfil. Uma biografia que fale sobre a sua formação, exposições, prêmios, etc. Após separar todo esse documento, envie para contato.arroba.artref.com.br com o assunto Marketplace de artistas. A nossa equipe curatorial vai analisar seu material e entrar em contato com você. Suas obras sendo aprovadas, o restante da criação do perfil é com a gente. De qualquer maneira, isso é só o começo. A gente tem muito trabalho pela frente para que você aumente a sua autoridade no mercado. Eu e a minha equipe vamos ajudar você nesse processo, criando e apontando para você melhores métodos de trabalho na sua carreira de artista. Boa sorte e conte comigo! Qualquer dúvida, mande uma mensagem no nosso WhatsApp, chat ou e-mail. Obrigado!